Todo mundo dizia que era impossível. Aí apareceu aquele cara que não sabia que era impossível. Foi lá e fez. É assim. Impossível é o que ainda não se tentou. Então, faça o seguinte. Pegue a palavra impossível, molde as letras em madeira, aí meta um chute bem acertado nesse in e mande pra bem longe. Pronto. Agora ficou beleza. Mas deixe o que restou bem à sua frente o tempo todo. Reparou? Agora tudo ficou possível. Isso não é brincadeira, não. É assim mesmo. Tudo pode ser possível. Depende de você. Quando o homem dizia que ia voar, disseram que era impossível. Alguns riram muito. Quando disseram que iam chegar à lua, o mundo duvidou. Muitos ainda não acreditam que aconteceu. Quando um grande astrônomo do passado disse que a Terra se movia, foi ameaçado de excomunhão pela sua religião. Achavam que era um impossível. É assim, tudo que ainda não foi feito mete medo. Parece ser impossível. Pra que tentar? É mais fácil dizer que é impossível. E você aprendeu esse mau exemplo, não foi? Você também anda dizendo que é impossível, não é? Sai dessa, ô. Você está vendo gente fazendo coisas todos os dias. Gente que realiza. Gente que acontece. Gente que vence. E continua aí dizendo que não dá. Achando que é impossível. Ainda não tirou essa palavra do seu vocabulário? Para com isso, caramba. Se não tentar, não vai dar mesmo. Hoje as pessoas pensam e acreditam mais nas suas impossibilidades do que nas suas possibilidades. Esperam mais o fracasso do que o sucesso. O homem caiu muitas vezes de pico no chão. Mais um dia conseguiu voar. O homem explodiu muitas naves, mas conseguiu o espaço. Poxa, a vida foi nos dado de presente para vivermos intensamente a cada segundo. Portanto, deixe de morrer aos poucos. Não é impossível, não. Impossível é não tentar. Impossível é aceitar o domínio do sossego. Impossível é se acomodar na falta de esforço. Impossível é você achar que não pode, que não consegue, que não dá. Impossível é ainda achar que as coisas são impossíveis. Impossível é o que não se tentou. Olha aqui, preste atenção. Repare quanta coisa impossível já aconteceu na sua vida. Quanta coisa impossível você já fez. Você nasceu. Você cresceu. Você é uma pessoa. E é uma pessoa incrível. Ou será que é uma pessoa impossível? É isso. Você é uma pessoa impossível. Ninguém é como você. Não existe ninguém mais como você. Você é impossível. O resto, tudo, é possível. Acredite, o impossível não existe. E o que separa os fortes dos fracos é justamente a capacidade de entender que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com www.produzvideo.com